Música Representando a toda a bancada federal do estado do Paraná e Brasília, convido o deputado federal Aroldo Martins para o uso da palavra. Os homens públicos, nós somos filiados em partidos diferentes, temos ideologias diferentes, mas as nossas ideologias políticas não falam mais alto do que o nosso desejo de ajudar a população. A nossa ideologia maior é a ideologia do ser humano. Com essa ideologia maior em mente, as decisões que forem tomadas nessa casa, independente da diferença ideológica que possa haver na administração do prefeito, será irrelevante essas diferenças, porque sempre vocês irão, em votos, em apoio, lembrar que pela decisão de vocês existem milhares de pessoas que serão beneficiadas. Será uma casa de hegemonia em que todos pensam iguais e todos serão como vaquinhas de presepe? Com certeza isso não seria bom, isso não é bom para a democracia, isso não é bom para uma casa de lei. Existem diferenças e nas diferenças é que estão os diálogos, nas diferenças de opiniões são que os projetos são melhorados, em que textos são dados a atenção que talvez os autores não haviam dado, e é nas discussões que o município é beneficiado. Eu peço a Deus e oro para que Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a administração do Executivo e o trabalho de vocês do Legislativo. Aos que estão exercendo o mandato pela primeira vez, assim como eu, que sou deputado federal pela primeira vez, que tenham sempre em mente o seguinte, nós estamos aqui para servir, e não apenas servir o número pequeno em relação à população do município que nos elegeu. Vocês estão aqui para servir a toda a população de Colombo, independente de raça, religião, preferência política, que talvez seja oposta à sua, mas ele, ela, é um cidadão, é uma cidadã do município de Colombo. E assim, nos coloquemos como servidores, o serviço público, sabendo que a vereança, que vem da palavra caminhar, da palavra caminho, que o caminho de vocês seja de trilhar as ruas, os bairros, as comunidades, os conjuntos habitacionais, asfaltados, sem asfalto, se houverem, para sair conhecendo a necessidade do povo, tendo a sensibilidade daquilo que as pessoas façam. Eu costumo dizer, e diante de Deus, com toda simplicidade, eu digo isso, que eu sou um deputado federal, pastor, municipalista. Eu escolhi ser assim. Quando eu enviei emendas para cá, eu não queria saber se o nome da prefeita era Bete Parlin. Quando enviamos emendas para o município, a gente não sabe nem quem é o prefeito, às vezes, qual é o partido do prefeito, mas a gente olha o pedido, a necessidade que o município tem. Por quê? Porque as nossas emendas de recursos federais não devem ser por razões eleitoreiras, e sim para servir a população e 11 milhões de habitantes que compõem o Estado do Paraná. E essa é uma oportunidade que nós temos, que Deus nos deu de poder servir, e nós devemos servir da melhor maneira possível. Então, torço por vocês. O prefeito sabe que pode contar comigo, pode contar com o meu companheiro do partido, Luizão, pode contar com toda a bancada do Paraná, que nós somos muito amigos, muito coesos. A gente olha um para o outro, a gente não sabe nem que partido é. A gente sabe, não tem que traçar. Mas, para a gente, isso é irrelevante. Porque a nossa bandeira é o Paraná. Parabéns, o meu apreço, o meu respeito a vocês. Quero ouvir falar ótimas coisas da Câmara Municipal de Colombo, e quero dizer que aqui no Paraná, aqui em Curitiba, ali no Centro Cívico, como em Brasília, as portas dos meus gabinetes, estão abertas a todos vocês. Não apenas ao vice-prefeito, que é do meu partido, não apenas ao Evandro, que é do meu partido, ou do professor, que é do meu partido. Não, a todos. Até o nosso amigo, que a gente começou ali, que era o primeiro da fila, que é do PT. Um carinho muito grande, porque, acima de tudo, somos todos brasileiros. Um beijo no coração, pessoal. Parabéns.